O que eu posso falar do Évito? Ele é uma pessoa íntegra, capaz e acima de tudo gosta de ensinar. Eu com poucas dicas dele, alguns minutos de atenção dele, eu consegui ingressar no investimento de bolsas de ações. Eu já tinha tentado antes, me inscrito em vários cursos e não tive êxito. E ele com poucas dicas abriu minha mente, me esclareceu dúvidas e fez tipo uma análise pessoal, me dando toda a atenção que eu precisava. E eu estou muito feliz, estou super animado, bastante motivado. Então, eu super recomendo. E é isso, rumo ao sucesso.